Solidão Incidio Mas no fundo eu nem ligo Você sempre volta com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba Um flit paralisante qualquer Pra poder me livrar do prático efeito Das tuas frases feitas Das tuas noites perfeitas Perfeitas Solidão a dois de dia Faz calor depois faz frio Você diz, já foi, eu concordo contigo Você sai de perto, eu penso em homicídio Mas no fundo eu nem ligo Você sempre volta com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba Um flit paralisante qualquer Pra poder te negar Bem no último instante Meu mundo que você não vê Meu sonho que você não crê Não crê Não crê Eu queria ter uma bomba Um flit paralisante qualquer Pra poder te negar Bem no último instante